O Ministério da Saúde confirmou mais dois casos da variante Ômicron no país. São duas pessoas que moram no Distrito Federal e que testaram positivo depois de voltar da África do Sul. Com esses, chega a cinco o número de casos confirmados da nova variante. Os outros três foram em São Paulo. Há oito casos em investigação. O ministro Marcelo Queiroga defendeu a testagem da população e fez um apelo para que as pessoas tomem a vacina. Queiroga também afirmou que não é o momento de um fechamento total. Não podemos sair de uma situação libertária, de festas, de réveillon, de carnaval, para uma situação de fechamento total da nossa economia. Porque as consequências nós já sabemos. Até porque não há motivo para isso. Até agora, o que há é a notificação da variante. Tem muitas mutações, mas o real impacto sobre a saúde de cada um, nós não sabemos. O Ministério da Saúde montou uma sala de situação para monitorar a nova variante e avaliar a adoção das medidas necessárias. O Ministério da Saúde montou uma hora variante e avaliar a nova variante.